Olha aqui, escuta, escuta aqui ó, recebemos uma ordem do Supremo Tribunal Federal, STF, do Brasil, que obriga o Telegram a remover nossa mensagem anterior sobre o PL 2030 de 2020 e enviar uma nova mensagem ao usuário que está incluída abaixo, aspas, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica, a mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulamentação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensageria privada, PL 2630, na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Essas plataformas, elas podem recorrer, porque elas são todas internacionais, elas podem recorrer a uma corte internacional? Deixa eu te perguntar uma coisa, agora são 15 horas e 4 minutos. Elas podem, porque a gente está vendo que pela justiça brasileira, pela justiça brasileira, nada vai acontecer, nada, pelo contrário, sempre vai haver isso, essa mensagem obrigatória que chega a ser até uma vergonha, uma piada, porque ele está dizendo ali que é por ordem do STF, ou seja, ele está dizendo nada que ele pensa. Agora, o Telegram, o Google, o Google é um gigante, o Instagram, o Facebook, o Meta, eles podem recorrer a uma corte internacional contra os exageros da corte brasileira? Eu não sei se vocês tiveram essa percepção enquanto eu lia, ou se prestaram atenção enquanto eu lia, mas eu não sei se eles estão tirando um saco. Claro, mas é óbvio, eu percebi, eu queria dizer o seguinte, esta mensagem do Telegram É uma ironia. É mais contrária ao PL das fake news do que a mensagem anterior. Agora, com essa determinação e essa manifestação do Telegram, eu acredito que o PL tem mais rejeição do que tinha antes e daqui a pouco o governo federal, o poder executivo, vai se dissociar completamente deste projeto, porque ele está ficando antipático e, sob ponto de vista político, já está começando a afetar a imagem do governo, está começando a produzir mais malefícios políticos do que benefícios, porque essa postura autoritária Eu não sei, eu não sei. Ah, pode... Porque ele fala aqui, olha, esse ponto aqui que é sensacional, né? Porque fraude o Lentame distorceu a discussão e os debates. Foi votado de urgência, não teve nem discussão, nem debate. Agora, eu quero saber, porque isso aqui é um sarcasmo à lá Flávio Dino, né? Aí eu quero saber qual vai ser, ô Asmar, você que gosta desse assunto, qual vai ser a manchete do jornal, do mais famoso jornal fluminense? Ah, vai ser... Vai ser assim, Telegram, uma plataforma irônica e bem-humorada ou vai ser Telegram desrespeita a democracia brasileira e tenta humilhar o poder judiciário. Telegram desrespeita a democracia brasileira e quando ele fez o pronunciamento, eu duvido que tenha tido alguma manchete no jornal que você citou sobre isso. Mas, cara, eu peço por favor pra vocês, porque eu vejo que a galera aqui, inclusive, reforça. Tem uma corte internacional ou a gente sempre vai estar na mão do STF? Porque a gente tá vendo os absurdos que estão acontecendo. Eu entendo que tem e cabe à plataforma recorrer à Corte Interamericana de Direito, vou dizer por quê. O Brasil é signatário de um pacto chamado Pacto de São José da Costa Rica, onde tem assegurado os direitos humanos. Em 1965. E a liberdade de expressão está ali assegurada quando o Brasil é signatário desse pacto. Quando você tem uma sociedade tendo em risco, em cheque, a sua liberdade de expressão, quando você tem uma empresa privada que presta o seu serviço de acordo com as regras internacionais tendo sua liberdade privada, cabe, sim, um acionamento da Corte Interamericana de Direito pra poder mediar esse tipo de conflito. Porque, senão, a Corte Maior do Brasil dando as cartas do que acha e julgando é quebrar o princípio do devido processo legal do Estado Democrático de Direito. Porque eu tenho quem toma decisão de ofício sem ser provocado pelo Ministério Público, inclusive instaurando inquéritos nesse sentido, que são questionados até hoje. E que o ministro Cássio diz em sua decisão, alongados inquéritos que, sem justificativa, nunca apresentaram uma única denúncia. Olha, o Cássio diz isso na sua decisão. Segundo, por quê? E aí, só fazendo parênteses. Porque ele usa esses inquéritos da milícia digital pra vincular os atos do dia 8 com a competência do STF. Até aí, julga monocrático pra não ter habeas corpus pra outro ministro e vincula aqueles inquéritos anteriormente abertos pro STF pra manter a conexão, ou seja, a ligação do processo original com os atos do dia 8. Dois truques usados aí pelo mago pra conseguir manter nas suas mãos a posse. Então, quando você tem a corte máxima de um país investigando de ofício, decidindo sem o devido contraditório, tocando à frente decisões sem descrição individualizada na conduta, não ouvindo a defesa e condenando sem lei, você tem que trazer um organismo de fora pra mediar isso. Por isso, se o nosso Congresso, que é quem teria o poder máximo pra legislar a respeito disso e intervir, se acovardou ou está, do ponto de vista político, se vendendo por emendas, não do ponto de vista de corrupção... Mas se acovardou mesmo, Vessori, porque ele ia vencer nas eleições da PL. Ele ia vencer. Você tem que interpelar as cortes internacionais. A maioria dos votos era contrário. Exato. Tem que interpelar as cortes internacionais. Exato, é isso que eu pergunto. Por que que a direita aceitou passivamente... Mas a direita aceitou. O Arthur Lira impôs... Aceitou sim, não impôs não, porque consultou os líderes. O colegiado de líderes... A urgência é que você... O que foi contra? Ah, colocar... Calma aí, colegiado de líderes. Mas você não falou de todos os deputados. Quem são os líderes? Ah, mas aí... Mas essa é a pergunta, gente. Aí, meu querido, o deputado... Aí eu vou dar razão ao Tiago Asmar. Vou tirar... Vou dar razão pra ele, sim. Essas lideranças são escolhidas muito mais por uma força do parlamentar e por acordos que já vêm do Poder Executivo, com pouca participação dos deputados ali, chamados do baixo clero. E mais, essas lideranças, elas se entendem diretamente para os seus próprios interesses pessoais com o Poder Executivo. Os deputados... Por isso que está tendo uma rebelião na base, que está sendo resolvido pelo teto, pelo ápice, pela cúpula. E não são o único teto que funcione. É o único teto que funciona, não funciona. Então, Capês, a gente pode dizer que existe... Não existe rejeição ao projeto. Eles estão só valorizando o passe, valorizando o valor que eles querem. Não, porque eles tinham a maioria. Eles tinham a maioria. Eu quero saber quem são esses líderes. Os 513 não participam dessa discussão. Essa é uma discussão da qual participam 20... E você sabe que são quantos líderes? São quantos líderes? E vocês sabem o que é o mais bizarro nesse país, que aconteceu no dia da suspensa da PL, que teve um requerimento solicitando o adiamento de uma deputada do PL. Você acredita numa coisa dessa? A mulher vai lá e protocola. Sim. E dá o elo objetivo que poderia... Enfim, eu vou falar. A gente fica tão, assim, surpreso que dá vontade de, em vez de falar político, começar a falar sobre história. Por exemplo, em 1615, quando o astrônomo italiano Galileu Galilei descobriu que a Terra girava em torno do Sol, que é a teoria heliocêntrica, e não que o Sol girava em torno da Terra, ele foi submetido a um julgamento da Inquisição Romana e ameaçado de ir para a fogueira. Então, ele tinha que dizer é a Terra, é o Sol que gira em torno da Terra e não a Terra que gira em torno do Sol. Se você não falar isso, você vai ser queimado na fogueira. Ele disse, é o Sol que gira em torno da Terra. Realmente, a Inquisição tem razão. Eu continuo insistindo. Eu acho que tem, sim, políticos de direita, deputados de direita, que são, sim, do combate, mas eles não têm a força que muitos desses velhos que estão lá há muito tempo, e num sistema vicioso, eles não deixam. Eles não deixam acontecer. Contando que até a maioria, gente. Se a minoria conseguir se unir, hoje, essa minoria desarticulada vai formar uma maioria. Você sabe que o Lula, quando estava em Portugal, que teve aqueles protestos, o povo ficou ofendido, o parlamento ficou ofendido, dele estar lá no dia que se queimou a maior revolução dos cravos, que foi a queda do regime autoritário mais sanguinário da história de Portugal. Sim, Salazar. E quem chefiava, por 30 anos, quem chefiou, não foi um presidente, foi o senhor presidente do Conselho de Ministros, que era Antônio de Oliveira Salazar. E ele era tão temido, tão temido, que ele teve um acidente doméstico em 68, e até a queda do regime, que ele ficou inválido, até 70, ninguém teve coragem de avisar para ele que ele não era mais o presidente do Conselho. Então ele morreu achando que era, porque ninguém tinha coragem de falar para ele que ele não era mais o presidente do Conselho de Ministros. A gente está chegando a uma situação dessa, igual a de Portugal, porque todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas ninguém tem coragem dos que podem chegar até o equivalente ao presidente do Conselho de Ministros e dizer alguma coisa? Eu acho que até dizem, mas não conseguem fazer. Eu acho que... Eu acho que dizer diz. É isso que eles estão querendo. Eles estão querendo calar a rede social. Por quê? Porque falar as pessoas falam. As pessoas falam. Muita gente fala. Agora, fazer, é por isso que eu pergunto, quem tem o poder para fazer? Asmar, você acha que dos 513 deputados, pelo menos 10%, uns 50, 51 deputados, tem essa pauta firme da direita? Acho. É isso? Acho. Então 50 deputados é muita coisa. Eu acho. Se você pede seriamente 50 deputados hoje comprometidos, com isso eu posso te garantir, trava a pauta, não põe votação de urgência, troca líder, muda a comissão, faz um monte de coisa. Eu estou te garantindo. Eles conseguem. 10% consegue. Se isso está acontecendo do jeito que está acontecendo é porque não tem hoje 50 deputados de direita comprometidos com essa pauta. E tem quase, e tem 40% no Senado. Mais o que? É 10% na Câmara e 40% no Senado. Que travaria qualquer discussão. Qualquer MP do governo, hoje o Senado pode travar a discussão, travaria o governo de funcionar. Inclusive a nova recomposição ministerial. Por que que não acontece isso? Porque o discurso é uma prática e a outra. Infelizmente os parlamentares de direita que foram eleitos com o voto dessas pessoas que assistem aqui hoje e acreditam que foram bons votos que deram, vão se arrepender. Porque esses parlamentares estão trocando interesse da população por dinheiro de emenda. Se fosse diferente disso teria voto suficiente para travar tudo isso. Ou dinheiro de emenda ou engajamento em rede social. Ou engajamento em rede social. Não importa. O que eu quero dizer é o seguinte, que hoje não tem 10%. O número exato eu não sei. Mas se tivesse 10% teria que travar. A votação do Lira a favor do Lira foi de 90%. Aí já demonstra o compromisso de cada um, né? Mas o Lira mudou também muito a postura dele. Tem isso também. É a política, né? Mas ainda não inventaram um transplante de cérebro e o transplante de cérebro não seria tão rápido assim. O Lira é o Lira desde sempre. Quem conhece sabe quem ele é. Inclusive essa direita toda que votou na reeleição dele. Aí agora a gente está vendo. Desta situação. Pessoas sendo julgadas sem existir lei que condene o ato. Decisões de ofício desrespeito ao devido processo legal. E nesse meio louco a gente viu na semana passada também que o STF ele derrubou a graça que o Bolsonaro concedeu o Daniel Silveira. O que também é inconstitucional. Contrariando a própria Constituição da jurisprudência da Corte. Essa é uma prerrogativa de quem tem poder constitucional e soberania. Quem detém soberania. Que é o presidente da República. Exato. E não tem aresta. Não tem detalhe. Não é um ato. Concede para quem quer. Você pode ser crítico e ele ter feito a escolha. Mas não criticar e não validar a decisão toda. O que nós estamos discutindo não é o mérito do benefício. Que eu acho até que ele é imerecedor. Já fiz várias críticas desse Daniel Silveira. Acho que ele foi um mal para o parlamento. O assunto, a pauta não é essa. A pauta é. A graça é um ato de soberania do presidente da República. Assim como a concessão do indulto quando ele sanciona também é. E não pode ser revista pelo Congresso. Assim como a indicação do ministro do Supremo. O ministro do Supremo. Quando o Lula pôr na rua o Batiste, o terrorista italiano, o Supremo decidiu que nada podia ser feito. É a graça. É a graça da graça. Quando o presidente, se usando da sua prerrogativa indicar o advogado pessoal para o ministro do Supremo... E é aí que o...